O Dia Nacional do Circo é celebrado em 27 de março E para comemorar a data, a Escola Municipal Zilca dos Santos Fonseca preparou uma semana inteira de programação dedicada ao mundo circense Durante todas as semanas, professores trabalharam os conteúdos em sala de aula trabalharam palavras, sons, letras e no ensino fundamental tudo possível também, inclusive biografia E para encerrar a programação, a escola situada em Lagoa Formosa recebeu a visita de artistas do Grupo Tupã de Patos de Minas que prepararam números circenses de malabares, palhaçaria e até mesmo balé Hoje nós tivemos o encerramento da Semana do Circo e foi muito legal que nós tivemos a alegria da participação do Grupo Tupã de Patos de Minas Foi muito interessante, as crianças gostaram muito e é sempre uma alegria trazer a cultura para as nossas crianças Hoje nós viemos apresentar aqui na escola para comemorar a Semana do Circo Criado há mais de 15 anos, o Grupo Tupã faz parte do Núcleo de Arte e Cultura do Centro Universitário de Patos de Minas que dentre as principais atividades culturais exercidas estão as performances teatrais E como parte da responsabilidade social do Núcleo de Arte e Cultura onde eu trabalho e o Grupo Tupã juntamente com os outros atores que vieram também nas pernas de pau fazer malabares, trazer um pouquinho da magia do circo para alegrar essas crianças aqui do ensino público trazer um pouquinho de alegria, de arte, de cultura e contribuir com a responsabilidade social do Núcleo Tupã Várias músicas dramatizadas, apresentadas, dançadas e cantadas Foi assim muito interessante e o tema, o circo é muito mágico e por isso a alegria total das crianças E já dá para imaginar como foi a reação das crianças, né? Eu não gostei, eu adorei, eu amei Adorei as pernas de pau, os palhaços, a bailarina Por meio da apresentação, a Gabriela já está até pensando em qual carreira seguir quando crescer Eu acho que eu gostei da bailarina, eu acho que eu vou ser uma bailarina quando eu crescer O principal objetivo da semana de festividades foi ampliar o imaginário das crianças com os principais elementos do circo Para a diretora da escola, o evento trouxe benefícios para o aprendizado e divertimento aos alunos Trabalhar um pouco da magia, do lúdico com as nossas crianças principalmente da educação infantil E também é claro, o ensino fundamental inicial, dos anos iniciais Eles também merecem ver essa magia E é claro, tudo trabalhado dentro dos conteúdos, né? Dos conteúdos disciplinares Para o melhor aprendizado das crianças